Yeah, turn up this shit a little bit more I scape this shit, Bobby Can you win 2020, y'all already know Yeah, bro, não convém, nah Mão na cabeça, sem bocunha, nigga, tá saído bem Mas por que tu na baby, se cometer erro, não há second chance Eu consigo ver, nigga, estão mad Mano da pedicura, único nigga que tá chegado em uma espécie Mano, não convém, nah Bate em coro de amigo, só para saber se eu tô a viver bem Se metem no sons a dizerem que niggas estão à frente do game Mas pelo que eu saiba, eu sou o único, mas tô presente no game Mano, não convém, mano na cabeça, sem bocunha, nigga, tá saído bem Mas por que tu na baby, se cometer erro, não há second chance Eu consigo ver, nigga, estão mad Mano da pedicura, único nigga que tá chegado em uma espécie Eu fico com a baby, são horas de fama, são mais seguidores, peça low bridge Reparam na ajuda, onde quer que eu passe, fica tipo que eu cometei um crime Eu já disse, chega, mas reverda nos cunos, saem da puta da minha vida E a nigga tá caro, tá raro, já visitou um doctor, mas continuo sempre, sigo Don't sleep on me, a beleza, meu mano, é da tome Eu tô com o melhor do e melhor da banda, meu mano, shout out, vai pro Richie Lee Eu tô passando pra Grimondi, enquanto tu faz os for fun Enquanto eu relaxo na boa, lá fora tem mais de 10 fãs Número 100, já vou com Pedro Jot Hagrid bitch aqui, leva um cota Tô no top, sem teu suporte, fuck, não é sorte Tô tipo qualquer mano, então não convém Quando o assunto é fit, nega, estão a me pagar mais do que 100k Sempre real comigo mesmo, meu mano, não minto, pode me chamar o DJ Fuck a debate, my bitch is the better, she come from the bay Mãe pãe não está na DM, atiu A escolha, acorda as unhões da tua baby Tá da DM, chupa e engole Ela tá com o jeito que não pode Can I bet you, eu sou na party Gosto que a cara é hera, não pode, fuck, mas isso não convém Mão na cabeça, sempre cunha, nega, tá saindo pente Mas por que tu na baby, se cume da régua, eu não aceito a gente Eu consigo ver, eu também Mano, dá pra de cura, o único niga que tá chegando no espécie Running blobs, quem cunota, baby, foi o Fox Alecão, democui no meu peito, chinelo e da menu, meu pé, nega, nem tu aflux E bichas chamam de daddy, tagging peris, 35 no meu Ebi Bichas, só querem dating, cala pro Dave Lee, make money o fucking daily Me chamem, beira do abismo, ninguém pula, tem uma trova comigo Se tu a ganhar, o que eu te faço, envergonha, tamo medo com a frente Chego dentro do posto, uma niga, tô a wrong, uma 150, uma niga, tô a wrong Dentro do lex, uma niga, tô a wrong, eu tô a niga, bitch up, quando tamo around Eu tenho um estado, um estado, tava sem farda, tipo o estado Ninguém não tão preparado, e pra tamanha vai Fuck pro mercado Fuck pro mercado, vamos contar sem perguntar Já pensaram que seria fácil curtir ambas Tamo a comandar e a trazer licença A concorrência não apresenta a competência Não tão a nível, apresente a abstinência E façam venha os niggas que derem início à ciência Dentro ou fora de campo, meus niggas tão sempre prontos pra trocas de experiências Somos o tipo de pobres que deixa os balões chateados com a nossa transparência Talhas de prata pra te ver se a chi Copos tão cheios com ginho, vici Muito guiri, man, e com meus niggas Por isso é que nunca vais me ver a dormir Vivem no anda, mas passam tempo, todo ama perguntar se eu tô mesmo aqui Mas é normal, porque também às vezes me perguntam só por dentro Mão na cabeça, sem bocunha, niggas, tá saído bem Papo reto na baby, se cometer erro numa second chance Eu consigo ver, niggas tão bem Mano da pedicura, o único niggas que tá chegando é uma espécie Mano da pedicura, o único niggas que tá chegando é uma espécie Outro Ei, bitch, essa nigga Vai pro reto na baby Eu consigo ver